Faça coragem, e pra gente quem é que, coragem é quem não é que a gente pega a sua corra e liga nas pessoas Se é preciso das pessoas, e aí a gente vai aprender uma coisa muito séria Perdão, é algo que se data e algo que se estrutura, não algo que se estrutura É isso que a gente vai fazer, e eu quero que a gente se abençoe Com meus próprios olhos, eu quero te enxergar Com tantos dias, sem medo de me matar Já fui cansado, o sol acertado Com tantos dias, eu quero te enxergar Amém. 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 Amém.